Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, na nossa linha de hoje eu vou fazer para vocês essas rosas, que vocês podem colocar nesses vasinhos, que são bem pequenininhos. Fica bem bonitinho, que vocês estão fazendo aí para lembrancinha de batizado, de casamento, de aniversário. Dá para vocês fazerem aí para vários tipos de lembrancinha, em várias ocasiões. Para vocês já de presente também, agora está chegando aí o Natal, né? Aí dá para vocês estar fazendo aí, usando bem pouquinho fio e fazendo esses vasinhos. Para vocês estar vendendo também, fica muito bonito, é bem simples e rápido de fazer. E eu espero que vocês gostem de mais essa aulinha. Então agora vamos para a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Eu vou usar duas cores de fio, o branco e o verde. Esse vasinho, vocês encontram ele bem facinho aí, ó. Para vocês, colocar a florzinha de vocês. Se vocês não quiser comprar esses vasinhos, vocês podem usar garrafas de detergente, que também dá certo. Ele é bem pequenininho. Aí aqui, ó, por causa desses folhinhos eu vou colocar um circulozinho de papelão. Vou colocar o meu gesso. Vocês podem usar a gíria, podem usar o que vocês acharem melhor para colocar dentro do vasinho de vocês. Vou usar o isqueiro, agulhão de 75, tesoura. Vou usar duas folhinhas, já fiz uma, vou fazer outra com vocês. E vou usar esses arames aqui, reciclado, para usar na folhinha e na florzinha. Só vocês medirem aqui a altura que vocês querem. E vou usar também a cola quente, para colar. Se vocês não tiverem esses arames aqui, ó, que eu reciclei, vocês podem fazer sem o arame, que também dá certo a folhinha. E nesse arame aqui, vocês podem usar o palito de churrasco, que também dá certo. Com vocês, seus materiais. Vou tirar aqui e volto para a gente começar. Vou iniciar aqui a florzinha. Vou dar uma laçadinha aqui, ó. E aqui eu vou trabalhar de início quatro correntinhas. Laço, vou voltar na primeira aqui, ó. Fazer um ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou trabalhar três correntinhas. Laço, venho aqui, ó. Faço um ponto alto. E vou fazer assim, até eu completar aqui dezesseis. Já fiz dois. Só ia fazer três correntinhas, laço, volto, pegar essas duas argolas do ponto e faz um ponto alto. Então, vou completar aqui os dezesseis. E aí, eu volto. Feito aqui os dezesseis, ó. Agora, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que é o ponto alto. Mais duas de separação. Então, eu fiz cinco. Laço, venho aqui, ó. Viro assim. Entro aqui e faço um ponto alto. Tenho aqui meu primeiro vezinho. Laço, vou no próximo. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo lugar, um ponto alto. Tá ficando assim, ó. Laço, venho aqui. Faço meu vezinho. Um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. E assim, a gente pode até chegar no final. Agora, tá com dezesseis vezinho. Trabalhei aqui todos os meus vezinho. Chegou aqui no final. Agora, a gente vai voltar fazendo as pétalas. Eu faço três correntinhas. Laço, viro. Venho aqui dentro e vou trabalhar seis pontos altos. Pra cada vezinho, agora, a gente vai trabalhar seis pontos altos. Trabalhei seis pontos altos. Venho aqui, ó. Entre um e outro, prendo com um ponto baixo. Então, assim. Laço, já venho dentro do vezinho. E faço seis pontos altos. Fiz seis pontos altos. Venho aqui, ó. Entre um e outro. Entro e prendo com um ponto baixo. E a gente vai fazendo assim. Até chegar lá no último. Eu vou fazer aqui as minhas e lá no final eu volto. Trabalhei aqui, ó. Todas as pétalas. Chegou aqui, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Só cortar e queimar. Agora, eu vou fazer outra folhinha. Aqui já tá a planta rosa. Eu vou fazer aqui doze correntinhas. Dez, onze, doze. Feito doze correntinhas. Volto aqui na primeira, faço um ponto baixo. Laço, volto na próxima, faço meio ponto alto. Agora, eu vou trabalhando ponto alto. Quando tiver faltando aqui duas correntinhas, aí eu vou trabalhar a mesma coisa que eu fiz no início. Primeiro eu desço aqui, fazendo um ponto alto dentro de cada correntinha. Até ficar faltando duas pra finalizar. E aí, eu trabalho o outro lado. Chegou aqui, ó. Aqui já tem mais um. Agora, faltam duas correntinhas. Eu trabalho meio ponto alto. Olha aqui, faço um ponto baixo. Viro, ó. Faço mais um ponto baixo. Porque agora eu vou trabalhar o outro lado da folha. Eu laço e venho aqui, faço meio ponto alto. E agora, só repetindo. Fazendo um ponto alto. Até faltar dois pontos. Fazendo um ponto alto pra cada ponto. Faltam dois pontos pra finalizar. Eu vou trabalhar meio ponto alto. Aqui, ó. E aqui, um ponto baixo. Fazendo assim. Agora, eu vou pegar aqui o meu arame. Se vocês não for colocar, é só vocês fazerem agora ponto baixo. Como eu vou colocar esse arame aqui, eu já vou fazer os pontos baixos pegando ele. E aí, eu vou fazer pontos baixos em toda a volta. Entro aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Já prendendo aqui. E agora, eu vou fazendo ponto baixo. Vou entrando no ponto, fazendo ponto baixo. E pegando lá o arame. E vou contornar toda a minha folhinha. Fazendo ponto baixo. Se você quiser fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha, também fica muito bonito. Aqui, eu tô fazendo só ponto baixo. Fazendo um ponto baixo. Cada ponto. Nesse aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Faço um pra esse lado. Viro assim, ó. É o mesmo espaço. Faço o outro pro outro lado. Agora, eu vou trabalhar esse outro lado aqui. Aqui, eu vou seguir. Fazendo ponto baixo. Chegou aqui no último. Eu vou vir aqui, ó. Primeiro, eu iniciei. Vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar. Viro ele aqui pra trás e vou cortar e queimar. Agora, eu vou pegar um pedacinho. Eu vou enrolar aqui, ó. Passar cola e vou enrolar. Só assim. Vem aqui, ó. Nesse pontinho. Pego aqui esse pedaço de fio. Passo com ele aqui. Segura assim, ó. Ajeita aí. Assim, melhor. Aí, eu vou passar cola e vou enrolar. Boto aqui um pouquinho de cola. Aqui, eu seguro, ó. E enrolar. Isso, eu vou fazer com os dois. Boto aqui. Agora, essa aqui, eu corto. E queimo o fio. Ó, tá prontas as duas folhinhas. Aqui, eu vou reservar. E aqui, a gente vai trabalhar seis correntinhas. Vendo a primeira, fecha com um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. E vou trabalhar aqui doze pontos altos aqui dentro. Doze pontos altos. Vou fazer aqui os doze. E eu volto. Feito aqui os doze pontos altos. Vou vim na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Volto na primeira, faço um ponto baixo. Laço aqui e vou fazer pontos... É, meio ponto alto. Laço e tiro tudo. Entro, laço. Tiro tudo. Entro. E tiro tudo. Assim, ó. Tiro todos. Aí, venho aqui, pulo um ponto, vou no próximo. Prendo com um ponto baixo. Assim. Fiz o ponto baixo e faço seis correntinhas. Quatro, cinco, seis. Volto na primeira, faço um ponto baixo. Laço e volto fazendo meio ponto alto. Faço o laço. Entro na correntinha e tiro todos de uma vez. Todos de uma vez. Aí, venho aqui, pulo um, vou no próximo. Ponto baixo. Ainda que tá com cinco. Fiz aqui o último. Aí, venho nesse próximo ponto aqui, que é o ponto que soma. Faço um ponto baixíssimo. Aqui é só cortar. Viro aqui pro lado de dentro. E corto em queimar. Aqui, ó. Agora já vai só montar aqui. Aqui vou pegar um pedaço do fio verde. E vou passar aqui, ó. Um pouquinho de cola. E vou enrolar aqui. Aí, vou descer enrolando aqui. Quando chegar mais ou menos na metade, eu pego minhas duas folhas pra colocar logo. Aqui eu já coloco as minhas duas folhas. Vou colocar uma aqui, ó. Prender aqui um pouquinho. E a outra do outro lado aqui. Assim, uma de frente pra outra. Me deixo aqui. Deixar um espacinho. E aqui, ó. Eu vou enrolar. Aqui. Vai ficar assim. Agora aqui, ó. A gente vai pegar essa partezinha. E vai colocar aqui, ó. Deixar ela aqui embaixo. E a gente vai enrolar aqui. Esse lado. Aí que eu vou enrolar. Aqui, ó. Essa primeira aqui. E enrolo ela bem. E agora, eu vou passando aqui cola. E vou enrolando até o final. Enrolei, ó. Agora essa partezinha aqui a gente vai colar. Vou puxar ela pra cima. Aqui a gente vai passando cola. E vai colar aqui. Então, eu viro, passo um pouquinho de cola. E cola. Vai girando e colando. Pronto, aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Aí eu vou cortar. Eu tenho esse copo descartado aqui. Eu vou cortar bem aqui, ó. Pra mim colocar aqui embaixo. Por causa dos furinhos. Pra quando colocar o gesso não passar. Aí eu vou cortar aqui. Aí que eu vou colocar aqui dentro. Pegar aqui o meu gesso. Aqui eu vou colocando o alvo. E vou mexendo ele aqui. Fica assim, ó. Agora eu vou colocar aqui. Pra vocês verem aí a quantidade que vocês querem. Eu vou colocar o meu. Aí eu vou esperar um tempinho. E vou colocar aqui a minha... A minha rosa aqui dentro. A minha flor. Esperar só um tempinho. Porque não pode esperar muito pra ele não endurecer. Totalmente. Quando ele estiver... Firme. Aí eu coloco. Já coloquei aqui, ó. E tá pronta aqui o nosso trabalho. Aí eu tenho esse vermelho. Ficou assim, ó. E essa foi a nossa linha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E entendido mais essa linha. E tudo isso com Deus. E até a nossa próxima linha. Com mais um passo a passo. Com mais um passo.